Porque a doença de Crohn é uma patologia inflamatória no aparelho digestivo que pode causar sintomas extremamente desconfortáveis. É uma doença que não tem cura, mas o tratamento contínuo pode levar os pacientes à remissão para que vivam com mais qualidade de vida. Vamos entender melhor na reportagem da grandiosa Sayuri Sato. Há 33 anos, o corpo de Judite começou a emitir sinais de que algo não estava bem. Os primeiros sintomas que eu tive foi uma dor abdominal, uma dor de barriga muito forte. A dor passou, mas aí veio a diarreia e a partir de então eu comecei a ter diarreia assim, periodicamente. Vinha assim um líquido amarelo, depois apareceu sangue, depois moco e eu fui ficando preocupada sem saber o que era. Só que foi piorando, eu perdendo peso, falta de apetite. E as dores eram por causa da doença inflamatória intestinal, o Crohn. Foi um ano de sofrimento até chegar ao diagnóstico e a uma complexa evolução. Tive uma reação adversa, a gente teve herpes osteocular, fui suspenso, todos os imunossupressores, inclusive o biológico. E desde então, graças a Deus, entrei em remissão. Após a colonoscopia, o diagnóstico foi remissão. Eu não tenho sintomas diários, como era um sintoma mais constante, mas melhorou um pouco. No grupo de doenças inflamatórias intestinais estão incluídas a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Os sintomas das duas doenças são parecidos, mas a retocolite ulcerativa comete apenas a mucosa intestinal do reto e do cólon, conhecido como intestino grosso. Já a doença de Crohn pode atingir todo o trato digestório, da boca ao ânus, provocando inflamações em todas as camadas intestinais. O doutor José Miguel explica quais os sintomas clássicos das doenças. Doa abdominal inexplicada e diarreia inexplicada há pelo menos 4, 6, acima de 6 semanas. Então entra no quadro, se tiver muco e sangue nas fezes e perda de peso. Uma perda de peso inexplicada, uma anemia crônica inexplicada, com dor abdominal, o médico tem que ficar atento. Algumas ulcerações nas pernas, algumas manchas muito escuras, dolorosas nos membros inferiores, associadas à dor abdominal e diarreia, também fazem se pensar mais na possibilidade de uma inflamação no intestino, que é a origem de tudo. Os hospitais Getúlio Vargas, Lineu Araújo e o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí são referência no atendimento a pacientes com doenças inflamatórias intestinais. No HU, existe até um ambulatório específico, composto por uma equipe multidisciplinar. Para ter acesso ao tratamento, é preciso passar pela regulação do SUS. Mas, vencida esta etapa, o paciente tem acesso a diversos tratamentos e profissionais especializados nas doenças. A gente tem uma linha de cuidado aqui no Hospital Universitário, que uma vez detectada uma necessidade de uma avaliação coloproctológica pelo proctologista, nós encaminhamos internamente esse paciente para o coloproctologista, para o nutricionista, para um psicólogo, para um oftalmologista, para um dermatologista ou reumatologista. As doenças inflamatórias intestinais não têm cura, mas o tratamento adequado permite o controle do processo inflamatório e a remissão. São pacientes que respondem a uma droga e não respondem a outra e vice-versa. Então, a gente vai testando os medicamentos. Nos últimos 10 anos, surgiram outras drogas com outros mecanismos de ação. E essas são muito mais potentes e com muito menos efeitos adversos. Esses medicamentos trouxeram um alívio para as manifestações clínicas, para a recuperação da saúde como um todo e, consequentemente, da qualidade de vida do paciente. O diagnóstico precoce é importante para evitar complicações. O diagnóstico mais precocemente, essa janela de oportunidade, nos dois, três primeiros anos, é uma janela fundamental para que a gente evite fibrose. Para dar apoio aos pacientes, há 19 anos foi fundada uma associação, a Acron. É um trabalho voluntário, né? Então, fica assim meio difícil, porque as pessoas envolvidas, às vezes, não tem muito tempo, não disponibilizam tempo. Mas, aqui no Hospital Universitário, a gente tem uma vantagem, assim, que a gente tem o tratamento pela linha, acompanhamento pela linha de cuidados, né? E dia 19 de maio é o dia mundial da doença inflamatória intestinal. Tem a nossa caminhada, dia 19 de maio, será na Raul Lopes, aqui, na Ponte Estalhada. A partir das 15 horas, será a nossa concentração. E estão todos convidados, gostaríamos que a sociedade toda participasse para nos apoiar. Quem tem retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, sabe que mudanças na dieta e no estilo de vida são essenciais. Por experiência própria, eu seguindo as orientações médicas, fazendo tudo certinho, tomando os medicamentos, nos horários corretos. Abandonar o tratamento fica mais difícil, e tem que ser um acompanhamento mesmo, contínuo, com a nutricionista e o gastro. São os dois que nos levam a esse patamar, né? De remissão. Remissão não é cura, tem que continuar com o tratamento, contínuo.